Você tá aqui na conversa com uma pessoa e aí aparece pra você um botão aqui do ladinho assim, olha, eu vou mostrar até no meu outro celular que no outro já apareceu. Aparece um botão com o símbolo de dinheiro, o RS cifrão. Aquele botão ali serve pra você fazer pagamentos pelo seu WhatsApp. Eu não vou mostrar como que você se cadastra nessa função porque há uns dois meses, um mês, dois meses atrás eu já fiz uma aula e mostrei como configurar no passo a passo, tá? Então agora eu só quero te explicar, eu quero te tranquilizar. Acho que tem algumas semanas, uma das alunas me perguntou, Vinícius, essa função apareceu aqui, mas eu não quero, eu tenho medo de alguém fazer um pagamento usando meu número, usando meu celular, eu não quero isso, como que eu faço, como que eu desabilito? E aí você pode ficar tranquila. Por quê? Se você não habilitou a função de pagamentos, é sinal que você não consegue fazer um pagamento por aqui. É sinal que se uma pessoa pegar o seu celular assim, ela não vai conseguir fazer um pagamento. Não tem como fazer isso. A não ser que você configure, a não ser que você habilite a sua função de pagamento. E aí, pra fazer o pagamento, por mais que já esteja habilitado, a pessoa ainda vai ter que digitar uma senha ou colocar a digital. Vai depender de celular pra celular. Mas assim, não é algo que alguém pega seu celular, faz um pagamento e sai correndo. Entendeu? Não é algo simples assim de acontecer. É algo mais seguro, vamos chamar assim. E aí, essa função já existe há um tempinho. Porém, depois de uma das atualizações que o WhatsApp fez, essa função ficou mais evidente. Pra quê? Pra forçar que as pessoas usem. Pra mostrar pras pessoas que é conveniente usar. E aí, olha só. Quando a gente toca no símbolo do Clips aqui, vocês vão ver que essa função já tá no celular de vocês. Você toca no Clips, já existe a função pagamentos aqui. E aí, você pode tocar o dedo aqui, configurar e fazer pagamentos, né? Lembrando que a pessoa que você vai pagar, também tem que ter essa função configurada. E o que aconteceu nas atualizações recentes? É tão recente que nesse celular meu aqui, ainda não apareceu. O que o WhatsApp fez? Pra fazer com que as pessoas utilizem essa função com mais frequência, ele tirou essa função daqui de dentro do Clips, tá? E colocou ela aqui, olha. Do lado da câmera. Deixa eu pegar no outro celular aqui. Vocês vão ver que essa função ficou do lado da câmera. E aí, nesse outro celular meu, aqui já aparece, olha. Eu vou dar um zoom pra ficar melhor pra vocês. Mas vocês vão ver que aqui tem um botãozinho com o símbolo de dinheiro no meio. Vou dar um zoom agora, olha. Estão vendo? Do lado da câmera tem um botãozinho de dinheiro. Esse mesmo botão já estava dentro do botão de anexo, né? Daquele clipezinho. Ele já estava, olha, aqui dentro. A diferença, como eu falei, é que pra fazer com que você utilize, o WhatsApp colocou ele aqui do ladinho agora, tá bom? Então, foi uma atualização que mudou o botão de lugar. Mas a inclusão da função de pagamento já existe há algum tempinho. Inclusive, eu já fiz aula ensinando sobre isso. Beleza, pessoal?